Oi, eu me chamo Felipe Nathanael, eu e meu grupo somos estudantes do IFRN com os Parnamirim e solicitado pelo professor Alisson Batista, vamos falar um pouquinho mais sobre o tão famoso kickboxing. Kickboxing é um termo inglês com a junção das duas palavras kick e boxing. Kick, que significa chute, e boxe, que vem do esporte de boxing. Conhecido também como full contact, é frequentemente praticado como defesa pessoal, condicionamento físico ou como esporte de contato. A prática é tão letal que eram usadas pelos samurais no Japão, e por não ter postos ou faixas, os militares ganhavam graduações de acordo com sua importância. Quanto mais alto fosse o nível de importância, mais alto era o conhecimento de combate corpo a corpo. Nas forças armadas atualmente, ainda pode-se encontrar lutas voltadas para o caráter de defesa pessoal. Oi, meu nome é Carla e eu vou falar sobre a origem do kickboxing. O kickboxing tem uma origem pouco difundida. Nas pesquisas você consegue encontrar que o kickboxing surgiu no Japão, ou então o kickboxing surgiu nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, quase ao mesmo tempo acontecia um movimento para ter essa mudança na forma de lutar. Por quê? Porque era uma insatisfação, de uma forma geral, dos lutadores, de não ter um contato pleno. Então, na década de 70, nos Estados Unidos, e na década de 50 e de 60, no Japão, tiveram essas mudanças. Por mais que ocorra essa dualidade de onde e quantos de kickboxing, o mais importante que você deve saber o porquê dela ter sido criada, é que os lutadores se sentiam cansados nas competições, porque elas não permitiam que eles tivessem um contato pleno. Então, eles começaram a adaptar protetores de pé e de mão para que os contatos fossem permitidos, porém, com pouco risco de lesão. Olá, meu nome é Raul, e agora eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre o kickboxing e o Muay Thai. O kickboxing, em sentido restrito, é muitas vezes confundido com o Muay Thai, principalmente porque ambos são bem semelhantes, mas eles possuem algumas diferenças bem significativas, não apenas nas suas regras, mas como também na prática. O kickboxing, ele utiliza o sistema de golpes de 4 pontos, que se baseia em socos e chutes, enquanto o Muay Thai utiliza o sistema de golpes de 8 pontos, que se baseia em socos, chutes, joelhos e cotovelos, além do clint completo. O clint no kickboxing, para quem não está muito familiarizado, é o lance em que os lutadores se agarram durante a luta. Um prende o braço do outro, sob o seu próprio braço, para que a luta seja reiniciada e eles possam ser separados. Contudo, o foco do lutador durante a luta é bem diferente, em ambos os esportes. Se você assistir a qualquer luta de kickboxing, muitas vezes você verá um uso bem pesado das mãos, às vezes bem mais do que chutes. E isso é completamente o oposto do Muay Thai, que geralmente apresenta muito mais chutes. Assim como qualquer outra atividade física, o kickboxing tem seus benefícios, tanto mentais quanto físicos. Ele auxilia bastante no emagrecimento. Uma hora de aula pode chegar a consumir até 800 calorias, mas esse valor depende muito do esforço empreendido para cada um dos movimentos e o rendimento de cada aluno. Se ele for praticado algumas vezes por semana, haverá um alto gasto energético, o que vai contribuir significativamente para a perda de gordura corporal. Outro benefício físico também bastante marcante é a tonificação muscular. Como o esporte movimenta todas as partes do corpo, e o ato de chutar, saltar, dar socos durante as aulas, ajuda bastante na tonificação dos músculos, o que melhora o aspecto geral do corpo. Uma parte bem importante é que ele ensina técnicas de defesa pessoal. Com sessões que ensinam a dar socos, chutes e ataques, o kickboxing ajuda na defesa pessoal. Só que é importante destacar que a ideia da modalidade não é ensinar a brigar e bater nas pessoas, mas sim o que pode ser feito em casos de ataques. E isso é o que acaba sendo fundamental, principalmente para as mulheres. Aliviar o estresse. Por incrível que pareça, esse é mais um dos benefícios promovidos pela prática do kickboxing, pois dar chutes e socos durante mais ou menos uma hora ajuda a liberar todo o estresse, raiva e frustração acumulada ao longo do dia. E como qualquer outro esporte, ele ativa a produção de endorfina, um hormônio neurotransmissor responsável pelas sensações de bem-estar e prazer. Também há o aumento de flexibilidade, já que graças aos movimentos rápidos e intensos, as aulas promovem um aumento de flexibilidade corporal. E isso se reflete em benefícios para outros exercícios físicos e até mesmo em atividades do dia a dia, já que os músculos ficam mais flexíveis e alongados e desenvolvem uma maior amplitude de movimentos. E além da melhora da circulação sanguínea, ele também promove o equilíbrio, já que durante as aulas é preciso dar chutes com um dos pés e se apoiar no outro. E isso por si só desenvolve uma consciência corporal, concentração e consequentemente o equilíbrio. Outra parte também bastante marcante sobre os benefícios do kickboxing é a melhora da coordenação motora. Como essa atividade exige que o atleta saiba o momento certo para dar socos e chutes, ele também precisa alternar entre o lado esquerdo e direito várias vezes durante os movimentos, e isso acaba exigindo uma maior coordenação motora. E por último, mas não menos importante, há o ganho de força e resistência. Oi, meu nome é Delina Derri, eu vou falar um pouco sobre alguns atletas do kickboxing. E eu vou falar um pouco sobre Jérôme Lebanet, que é um lutador de kickboxing profissional francês. Bom, o atleta se destaca pela solidariedade em combate e pela capacidade de não caldear poderosamente os adversários. Bom, o atleta nasceu em 26 de dezembro de 1976 e, a 5 anos de idade, começou a praticar judô. Aos 16, pela influência de filme do famoso ator Bruce Lee, ele deixou o judô passando para a aprendizagem de karatê, e hoje ele se encontra como ator, lutador profissional, kickboxing, karateka e lutador de muay thai. Bom, agora eu vou falar sobre Ernesto. Ernesto é um ex-kickbox holandês de origem suranamesa, ele foi 4 vezes campeão do Q1 World e, em 1993, ele foi vice-campeão da edição. Em 2014, Ernesto foi incluído no Hall da Fama Esportiva pelo presidente da República da Croácia. E, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre Francisco Filho, que é um brasileiro, ele é baiano e hoje ele é um editor do karateka. Francisco foi um dos poucos brasileiros a efetuar com sucesso o teste das 100 lutas no Japão, e um único no mundo a não precisar ser hospitalizado após o feito. Ele bateu o recorde de duração e de número de vitórias, sendo 76 vitórias e 24 empates. E, para finalizar, eu vou falar um dos poucos brasileiros a efetuar com sucesso o teste das 100 lutas no Japão. E, para finalizar, eu vou falar um dos poucos brasileiros a efetuar com sucesso o teste das 100 lutas no Japão. E, para finalizar, eu vou falar um dos poucos brasileiros a efetuar com sucesso o teste das 100 lutas no Japão. E, para finalizar, eu vou falar um dos poucos brasileiros a efetuar com sucesso o teste das 100 lutas no Japão. E, para finalizar, eu vou falar um dos poucos brasileiros a efetuar com sucesso.